Essa é a verdade que poucos têm coragem de te falar. João capítulo 14, versículo 15, está escrito. A Bíblia diz, se vocês me amam, deverão guardar os meus mandamentos. Jesus ama a gente. Isso é um fato, foi provado na cruz e todo dia Jesus mostra pra gente o nosso amor. Mas e nós? Qual é a nossa prova de amor para com Deus? Ok, Deus me ama, mas qual é a minha prova de amor para com Ele? Aí Jesus diz, se você me ama, guarde os meus mandamentos. Se você me ama, não tenha Deus diante de mim. Se você me ama, não faça mais de escultura. Se você me ama, aqui eu estou te falando dos dez mandamentos. Se você me ama, não tome o meu nome em vão. Se você me ama, guarde o sábado. Se você me ama, honre teu pai e tua mãe. Se você me ama, não tire a vida de ninguém. Se você me ama, não adultere com ninguém. Se você me ama, não furte. Se você me ama, não espalhe falso testemunho. Se você me ama, não cobiça. Se você me ama, guarde os meus mandamentos. Esse é um ensinamento de Jesus. Ele deixou a sua lei como a prova de obediência. Que se eu amo a Ele, eu não vou quebrar essa lei. Então, amado, a nossa prova de amor para com Deus chama-se obediência. Obediência a Deus significa guardar, preservar, praticar os dez mandamentos. Amém? Então, Deus ama você. E esse vídeo aqui te mostrou que, pela Bíblia, pela Bíblia, não pelo que eu acho, pela Bíblia, está registrado em João 14, 15. Está registrado, está escrito, a Bíblia diz que se vocês amam a Deus, vocês deverão guardar os mandamentos dele, que ele estabeleceu. Êxodo 31, 18, está escrito que foi Deus quem escreveu os dez mandamentos, não foi Moisés. Moisés foi responsável por criar as leis civis. Deus foi responsável por criar a lei moral, que é os dez mandamentos. Amém? Então, Deus te ama e a sua prova de amor chama-se obediência. Obedeça a Deus, que aí você vai estar provando o seu amor para com Ele. Amém? Então, lute para você ser obediente a Deus e que Deus abençoe a sua vida. Amém?